Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher gosta de ficar bonita. Boas Novas está aí, na sua casa. É você. Muito obrigada por me deixar entrar na sua casa hoje. Seja bem-vindo ao Espaço Feminino. Eu gostaria de começar o programa chamando você para participar. Você que manda nesse programa, mande seu e-mail, mande sua receita, mande sua sugestão, o que você quiser, mande seu recado para mim. Não tem problema. Os contatos estão todos aparecendo aqui na tela. O nosso e-mail é espaçofeminino, arroba boasnovas.tv. O nosso site é www.boasnovas.tv. E o nosso telefone é código 2121126222. Antes de começar, eu gostaria de mandar um abraço para a minha cunhada, Luana, que também apresenta o Espaço Feminino. Dizer para ela que é um grande prazer dividir a nossa casa. E se você quer assistir a Luana no Espaço Feminino, quer assistir outros programas da Rede Boas Novas, o nosso canal no YouTube está no ar. Tudo está lá. Entra lá no YouTube, dá boas novas e você pode assistir o que você quiser. No Espaço Feminino de hoje, vamos falar sobre Existem Amigos Mais Chegados Que Irmãos. E eu só soube hoje de manhã os convidados que eu teria aqui. Eu confesso que eu dei até uma respirada. Ufa! Novidade quentinha, tudo mais. Estamos hoje com a volta da minha cunhada e apresentadora do Tudo Mais, Naiane Câmara. Seja bem-vinda de volta! Ela que me deu dois grandes presentes na vida. Uma, Bela Alia e o meu príncipezinho, gordinho, Andrezinho, mais conhecido na família como Gordelice. Seja bem-vinda ao Espaço Feminino, Naná. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, de volta a Boas Novas, estreando novamente no Espaço Feminino com você, linda, maravilhosa, tomando. Eu tenho, como disse ela e ele lá no camarim, eu sou vestida pela minha loja favorita, Armando e Dona Naná. É isso aí. Gente, amizade é isso, cunhada é isso, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Também, Carol de Andrade, que é outra querida, já quase da família, prima, irmã, amiga. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui nesse novo momento do Espaço Feminino com a Tereza. Top. E na música, Gabriela Gomes, seja muito bem-vinda ao Espaço Feminino. Obrigada. Sinta-se à vontade, a casa é sua, e hoje o papo vai ser bem espalhafasoso. Hoje vai ser bem estilo Naná, né? É. Dicas da Naná. Dicas da Naná. Existem amigos mais chegados que irmãos? Sim, com certeza. É bom que ela fala muito, né, gente? Se deixar, a Naná fala sozinha aqui no programa, né, beleza? Carol, existem, existem. Eu acho que mais do que eu e a Nayane aqui, a gente tem um exemplo vivo aqui. E a gente vai contar um pouquinho mais dessa história aqui, dessas duas. Existem amigos mais chegados que irmãos. Eu acho legal a gente falar, a Bíblia existe isso, né? Com certeza. Diz isso, que existem amigos mais chegados que irmãos. E às vezes a gente pensa só que o nosso irmão é nosso amigo, ou que irmão não pode ser amigo, né? Irmão é chato, é só irmão. Então eu tenho que achar um amigo fora. E existem também as pessoas que não têm irmão. Que também encontram um amigo fora e se tornam irmão. Eu acho que isso é possível. E vai ser conversado. E vai ser falado. E vai falar. E vai falar porque é aqui, meu irmão. Tem muita gente que fala. Mas antes da gente voltar com esse bate-papo, eu quero ouvir a Gabriela, ela vai cantar pra gente a música Não Vou Perder a Fé. É isso? Sim, é. Só contigo. Seja bem-vinda. Eu sou livre. Hoje eu sou livre da solidão Hoje eu sou livre da depressão Hoje eu sou livre E eu joguei fora Toda essa mágoa Desse mundo mau Oh, não, não, não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Hoje eu posso sorrir Oh, não, não, não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Sou um grande campeão Campeão Vou vencer A solidão Ainda que a figueira não floreça E não haja frutos na videira Vou vencer A solidão A solidão Ainda que haja pedras no caminho E meus peixes estejam cheios de espinhos Não vou perder a fé Oh, não, não, não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Hoje eu posso sorrir Oh, não, não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Sou um grande campeão, campeão Vou vencer a solidão Ainda que a figueira não floresce E não há furtos na vida Vou vencer a solidão Ainda que haja apenas o caminho E meus peços estejam cheios de espinhos Não vou perder a fé 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 Vou vencer a solidão Eu vou vencer a solidão Ainda que a figueira não floresce E não há furtos na vida Vou vencer a solidão A solidão A solidão A solidão A solidão A solidão E meus peços estejam cheios de espinhos Não vou perder a fé 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 Gabriela Gomes Carol de Andrade E o retorno De Nayane Câmara As telinhas Seja muito bem-vinda E mais uma vez Obrigada pelo presente Ah, é um prazer todo meu Não é tua presença não, tá? É o meu sobrinho Tá zoando Gente, é isso que amigo faz Não é cara de pau zoando o tempo do outro Qual a importância de se ter amigos? Olha, eu tenho um exemplo muito bacana aqui hoje Que é a Carol Carol Que é minha amiga Você, minha cunhada Vou contar o testemunho das duas Uau Prega, Nayane Prega, Nayane A Tereza A importância de ter Vou mostrar pra vocês A importância de ter um amigo Uma cunhada, amiga No momento que eu mais precisei na minha vida Vocês chegaram Eu lembro que a Tereza Eu me casei com a André Todos vocês conhecem a história Nós nos casamos E eu só vi o André pessoalmente 23 dias Por aí A gente namorou um ano Mas eu morava longe E eu só vi ele 23 dias Então eu não conhecia a Tereza Tereza morava aqui no Brasil Morava fora Então a gente não Tereza era o ser que passava por trás Da webcam de vez em quando Eu conversava com o André Lógico, namoro à distância A gente conversava muito pelo computador E de repente tinha um ser passando lá atrás Era a Tereza passando Eu conhecia a Tereza sim E nós nos conhecemos mesmo Um dia antes do casamento Né, Tess? Cheguei pro casamento deles E tipo assim Disseram Olha, você vai dormir com a Nayane No mesmo quarto Um dia antes do casamento Olá, Tereza Meu nome é Tereza Eu sou irmã do André É prazer Desse jeito E a Tereza já chegou lá Já me ajudando Eu tava viajando A gente ia viajar de lua de mel E eu tava já me mudando pro Brasil Então eu tava levando todas as minhas coisas Aí a Tereza já chegou Naná, você não pode levar isso tudo pra lua de mel Você vai carregar muito peso Já chegou tirando as roupas da minha mala Não, não tira isso Não leva isso Já naquela amizade E a partir daquele dia A gente começou uma amizade muito bacana Né, Tess? E eu posso dizer que a Tess Ela é uma cunhada muito amiga No momento que eu mais precisei Quanto te pagaram pra dizer isso? Tô de esplano É uma pessoa muito querida Muito atenciosa E no momento que eu mais precisei Aqui no Brasil Ela sempre esteve ao meu lado Quando eu me mudei pro Brasil Nós moramos juntas, né, Tess? Os primeiros meses aí Eu era tipo A mãe da Tess? Não A mais nova Mas eu sou mais nova É uma irmã Mas como eu morava com o André E ela morava com a gente Então tinha aquela coisa, né Do cuidado, né Tereza tava indo pra faculdade Fazendo os exames finais Então a gente naquela Preocupada A gente orando Naquela ajuda com ela Então foi muito bacana E naquela Toda aquela mudança De vida que eu passei Né, largando família Largando amigos Todos lá nos Estados Unidos Chegar aqui E encontrar uma cunhada Tão amiga Tão companheira Foi muito importante pra mim Caiu a lágrima É, eu acho que também pra mim Porque eu tinha só irmão homem Então eu não tinha Essa referência de irmã amigo Porque a diferença dos meus irmãos Pra mim era Quatro e cinco anos Então acaba que Os dois eram muito próximos E eu era irmã, mas Não é a mesma coisa Além de serem dois meninos E eu a menina, né Então quando a Luana Chegou na nossa vida E a Nayane Foi muito bom pra mim Até porque eu comecei A ter mais essa relação Até de irmã com elas O Felipe e o André A maior briga em casa Era porque eu pegava A roupa do outro Pegava o sapato do outro E eu nunca tive isso Pra mim o que era meu Era meu No máximo Um intercâmbio ali Com a minha mãe Tá pegando a parte boa Porque elas não brigam Eu acho muito importante Também a gente falar sobre isso Porque existem muitas famílias Que cunhadas e irmãs Elas não se dão Não tem essa amizade Essa união E eu acho muito bacana Que quando eu entrei Na sua família Você, a Luana Vocês me abraçaram De uma forma muito especial Muito querida E até hoje Nós somos muito unidas Somos muito próximos Nós somos uma família Muito unida E toda vez Que uma vem Vocês moram Cada um mora no canto Eu moro aqui no Rio A gente é muito unido Mas cada um mora no canto A Lu mora em São Paulo A Tess mora em Belém Então elas Agora elas estão vindo Sempre pro Rio Pra gravar Mas é muito rápido Elas vêm, gravam E vão embora Quem fica aqui mesmo No Rio Sou eu Mas sempre quando elas estão aqui Nós queremos Estar juntas Ou quando a gente vai pra São Paulo Tá todo mundo junto A gente quer estar junto Quando vai pra Belém Tá todo mundo junto A gente sempre correndo atrás Pra estar todo mundo junto A gente faz as nossas viagens De família Que é muito bacana E eu acho muito legal Essa união que a gente tem Entre nós Esse amor É verdade Eu acho que foi bom É verdadeiro Não, vocês estão vendo Essa bagunça Essa animação Esse amor Não é só na TV A gente é muito assim A gente se vê É uma gritaria É um abraço E é bom A gente procura estar junto Porque já moramos muito longe Então quando a gente está próximo Aproveitar Ter tempo de qualidade Com a família E a importância pra mim A Nayane diz Que eu fui importante pra ela Mas ela também foi importante pra mim Quando ela veio Eu já tinha os meus amigos Apresentei pra ela Ela fez amigos E apresentou pra mim Mas também foi mais uma referência De irmã Né? De... Porque eu tinha certas coisas Por exemplo Se eu chegasse pro meu irmão E dissesse André, compra pra mim um absorvente Ele dizia pra mim Pra que absorvente? Eu preciso de absorvente Desse jeito Ele vai me matar agora Ele vai Vai, vai Vai te matar Não tem problema Te amo, Anílio Mas assim Amizades que duram até hoje Que já eram minhas Que eu apresentei pra Nayane E que a Nayane criou Que se tornaram minhas amizades E nem por isso existe Nenhum tipo de ciúmes E nada por isso A gente ter esse... Essa consciência, né? De abraçar E de juntar Um bom exemplo Na verdade Nós temos uma amizade muito Eu vejo a amizade de todos nós Que é muito saudável Sim Tipo, não tem muito problema, né? Não Nenhum, na verdade Assim, sério Não, não Às vezes a gente puxa a orelha, né? Briga Mulher, né, gente? Mulher Mas a gente conseguiu fazer Um intercâmbio legal de amigos Conseguimos E até eu tenho uma amiga Até hoje Uma super amiga Que é a Renatinha Que eu queria até mandar um beijo pra ela Todas nós Foi você que me apresenta Apresentou Né? E até hoje Nós temos uma amizade muito bacana Aí depois Você apresentou a Renatinha Aí eu apresentei a Renatinha pra Carol Aí eu apresentei a Carol pra você É, olha isso É, hoje A gente, né? Todo mundo É quase Você tem uma amizade secreta Que é a nossa amizade secreta Pra ajudar Porque a gente Quando a gente não tem ninguém A gente se apega a quem a gente tem É verdade Família Mas eu quero falar uma coisa pra você Ai, Jesus Eu tenho uma revelação pra fazer aqui, gente Faça Posso fazer? Faz Posso? Você deixa? Eu deixo Eu tenho uma revelação Eu não estou aqui hoje por causa disso Pra esse papo Ai, Jesus Eu estou aqui hoje porque hoje é o programa especial do seu aniversário Palmas para a EPS Posso jogar fora esse roteiro? Me enganamos A Tereza falou A Dani falou que era a produtora do Espaço Feminino Ela chegou pra mim e falou assim Naná, vamos participar desse programa No especial do aniversário da Tereza Me enganaram Aí eu falei Lógico, vamos Então a gente tem que enganar a Tereza Então a gente vai lá Fala que é um papo de amigo Mas na verdade Nós vamos comemorar o aniversário dela Por isso que falaram que o programa é seu estilo Naná hoje As coisas se encaixam E como? Senta aqui, você está indo E como? Né? Nossa família toda mora Sua mãe está em Belém agora Luana está em São Paulo Eu e o André moramos aqui Então eu vim aqui hoje Representando a nossa família Pra dizer pra você o quanto você é importante pra gente Você é uma benção Como eu já disse aqui no começo do programa Você é uma mãe maravilhosa Você é uma tia maravilhosa E nós temos muito orgulho de você Eu estou muito feliz Por essa nova fase Da sua vida De você estar vindo aqui todo mês Muito obrigada Adorei Adorei Estar aqui apresentando o espaço feminino De volta Da Rede Boas Novas Que é a sua casa E eu fico muito feliz De estar aqui representando a nossa família Te dando um abraço Poxa Muito apertado E tem um vídeo preparado pra você Ai Jesus Olha, eu estou toda maquiada Vocês já querem me fazer chorar Vamos lá Era pra eu estar em um estúdio Só que eu estou viajando Então não pude estar Mas eu quero te desejar Parabéns pra você Pra toda a sua família Mas você sabe Que eu te amo Você mora no meu coração Eu, a Nayane O Andrezinho A Bela Todos te amamos muito Você é uma irmã muito carinhosa Atenciosa E eu espero que Deus te dê muitos anos de vida Do nosso lado Tá bom? Te amo Um beijo Ai Jesus Gente, pensa num irmão Que ama a irmã É esse Mas o André Ele tem o seu, né? A minha família é engraçada É porque o André e o Felipe Eles foram criados muito juntos E até se Como eles mesmos dizem A Tess era aquela pessoa Que eles pegavam pelo pescoço Pra direcionar pra escola, né? Ela sempre sofreu bullying Na mão deles Entendeu? Não precisava sofrer na escola, né? Então, ele A Tereza sempre Ela é a goleira do time, né? Ele jogava futebol E a Tereza ficava no gol Entendeu? Então, ficou uma relação O André é um pouco duro, né, Tess? Eles são meio secão, assim Mas o André é uma pessoa Que, tipo, tá sempre falando da Tess Nossa, como a Tess, ela é Amorosa Como ela é querida Eu acabei de ter filho Faz um mês E a Tess, ela veio Passar uma semana Aqui em casa Duas? Duas! Cuidou do meu filho, sabe? Ficou dormindo lá em casa E fazia tudo Pela gente Então, ela é uma pessoa Muito amorosa Com a família Com os sobrinhos E isso é muito legal Eu quero dizer que eu sou muito grata Eu tenho até a cabeça na privada Mas um dia depois Dez minutos depois Tá todo mundo se amando de novo E... Tenho família É um excelente referencial de família Sou muito grata a Deus Por ser filha de quem eu sou Por ser irmã de quem eu sou Por ser cunhada de quem eu sou E mais ainda por ser tia De quem eu sou Porque Quem... Assim Amigos mais chegados Que irmãos me veem Tô até gaguejando Tô nervosa Tô emocionada Fica nervosa Sabe que os meus sobrinhos São tudo na minha vida E... E Deus sabe o que faz, né? Me colocou aqui E me deu esse grande presente De poder estar todo mês Próximo dos meus sobrinhos É E nós temos mais um vídeo pra você Ai, Jesus, chora Vamos rodar o vídeo? Roda aí, gente Chora, chora Rosa? Nós estamos aqui Pra te dar um beijo Nesse dia especial E cantar parabéns Vamos lá? Parabéns a você Pela nossa querida Muita felicidade Muitos anos deve dar É benção É benção É benção sobre benção É graça É graça É graça sobre benção Aleluia É benção 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 Você viu que você é mais empolgado, né? Gente O que eu faço com tanta gostosura? A Sarinha foi o primeiro amor, né? A primeira sobrinha da casa Tudo era pra ela e eu tenho um orgulho imenso de dizer que uma das primeiras palavras que ela falou foi TT eu amo aqueles dois ali com todo o meu coração, o Samuelzinho eu já estava em Belém, eu não conseguia acompanhar tanto o crescimento dele, mas nem por isso pense numa criança feliz, criança amada Lu, muito obrigada, eu te amo Felipe, Sara Samuel, André Naná, Bela, Andrezinho eu vou chorar pra caramba hoje eu já estou vendo, ai Jesus, obrigada daqui a pouco a gente vai voltar para as comemorações mas a gente pode voltar para o nosso papo eu sei que você se perdeu entendeu um pouco, ficou emocionada mas hoje o dia é teu, mas a gente vai falar agora deixa eu pegar meu roteiro de volta aqui foi por isso também que a gente trouxe a nossa cantora ela é linda, né gente, olha isso olha esse cadê, nossa pele vocês querem me mostrar que eu não sei cantar nenhuma de nós a verdade é essa, né porque nós somos nós somos uma uma família que a gente trabalha junto né, a gente está envolvido na obra e tudo e ela também né, o seu pai é o Marquinhos Gomes uma pessoa que a gente ama né, a gente, nossa, adora nós somos super abençoados com as canções do seu pai e como que é assim trabalhar com o teu pai ter ele como pai ter essa referência olha, é bem engraçado porque a gente é muito engraçado, né existem amigos mais chegados que irmãos e meu pai parece irmão pra mim, sabe é muito engraçado porque quando se trata de música é muito engraçado é tipo, negócio, negócio, amigos à parte né, a gente fala, mas a gente briga olha pai, não, eu acho legal essa parte assim vamos fazer assim ah não filha, o que que tu acha assim então assim, a gente tem uma intimidade de amigo mesmo, de irmão, sabe e é muito, é assim é um ponto de viés pra mim é muito maneiro isso olha quem chegou aqui, gente gente eu tô praticamente apresentando esse programa, né porque tipo, é teu aniversário tá aqui, por favor estamos no espaço feminino de hoje a Rutinha, meu amor gente, isso aqui é a minha vida olha, também veio abraçar a mamãe nesse dia tão especial, né, Rutinha? e tem esse... nós temos alguém na linha? quem será, meu Deus? uma ligação para a Tereza quem será? rapaz, sua mãe alô? tão falando de mim, né então, tive que aparecer Renatinha! tia Rê, filho oi, Rê olha, eu não queria falar não no ar mas tem alguém, você vai ver depois que tá usando outra camisa tô mesmo a Carol tá usando tua roupa, Renatinha tá aqui, tá gravado tá gravado tá gravado a posteridade vai ficar aí olha, Renatinha, o produto tá aqui quem mandou? pois é, não deu pra ir muito trabalho os horários que não ficaram de vídeo mas tô sempre presente de algum jeitinho pra dar parabéns pra Tereza desejar tudo de melhor muitos beijos a um de Deus na sua vida, na sua família não tinha como ficar de fora ah, obrigada, Rê poxa só o cuidado de ligar já, já, já é muita coisa pra mim obrigada manda um beijo pra Tia Rê eu amo muito eu amo vocês amo essa família ah, Ruth, manda um beijo pra Tia Rê Deus abençoe feliz aniversário ê ê obrigada, Rê tchau ê ê coisa boa gente, tá emocionada, Tess? tô, gente ah, eu quero ver você chorar, tá? eu quero ver você sair daqui borrada hoje mas, mas eu quero ver você sair daqui feia hoje é tu que vai me maquiar depois? é, eu te maquiar ah, não dá não já a Renatinha é um amor, né? você me apresentou ela com uma amiga e eu tenho sempre o o prazer de falar que a Renatinha ela trabalhou muitos anos com a gente aqui na Boas Novas e foi aqui que eu conheci ela foi aqui que você conheceu ela e oi? nada disso nada de ficar feia ah, nada disso é, mamãe não vai ficar feia não, tá? a Tia Naná tá brincando a gente conheceu ela aqui na Boas Novas e ela saiu, trabalha hoje em outro lugar mas a gente continua essa amizade bacana é, eu acho que isso é legal quando você encontra um amigo mesmo de ser profissional mas também na vida poder compartilhar essas situações e se é uma amizade boa e saudável por que não apresentar para as pessoas nós atraímos o que nós somos, né? eu acredito muito nisso justamente esse laço de amizade que nós fomos fazendo assim é justamente dessa forma foi um se atraindo cada um na sua singularidade nós somos todos muito diferentes muito eu lembro quando eu me mudei pra cá Deus me deu, né? a minha, como eu já falei minha cunhada amiga e Deus colocou também na minha vida a Carol que é uma amiga uma companheira às vezes a gente fica com vai Rutinha às vezes a gente fica com medo, né? nossa, eu deixei todos os meus amigos pra trás e será que eu vou fazer uma amizade nova num lugar novo e já velha, casada? falando nisso eu tive uma experiência bem assim não pensei por que não casada e não casada nova e você não é velha nada tá? nem com medo e eu morava em Teresópolis a nossa família é de Teresópolis e a gente veio pro Rio e existia muito essa preocupação, né? porque vim de cidade pequena você vem pra uma cidade grande você fica assim gente, o que que tem lá? não sei lá porque é essa amizade porque é muito complicado, né? ainda mais eu na época era adolescente eu tinha 16 anos então você, né? tá na fase de de querer sair de curtir de aproveitar aí minha mãe e meus pais também tinham muito esse medo de eu conhecer pessoas, né? e graças a Deus quando eu vim aqui eu conheci até um beijo pra Ju e a Mari que elas são não adivinha aquelas e que foram assim minhas irmãs e assim a gente completamente diferente da outra mas com um propósito com o mesmo foco, sabe? então assim eu vejo a amizade de vocês eu remeto, né? as minhas, né? mas é isso mesmo presentes que assim só Deus que poderia dar Gabriela é bem isso a Nayane falou muito de quando ela veio obrigada retornando do programa de quando ela veio dos Estados Unidos pra cá mas a minha história por exemplo até com a Renatinha é parecida porque eu morei em Manaus nasci em Manaus me mudei pra Belém de Belém eu vim pro Rio e foi a mesma coisa sim cheguei num lugar completamente diferente sem conhecer ninguém e a minha vida começou a partir daí ser essa televisão ser a Boas Novas e Deus vê 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 e eu creio que tem a mão de Deus até nisso dele mandar uma pessoa pra vir trabalhar aqui já que era aqui que eu estava sempre ele mandou alguém pra cá que se tornou a minha amiga que enfim você tem até o sotaque do Rio, né? é eu falei oito anos aqui é praticamente uma carioca praticamente só não é muito, né? a minha amizade com a Nayane também começou assim porque eu tava vim morar no recreio, né? e todos meus amigos moravam muito distantes e eu comecei a orar o Senhor eu quero uma amiga quero uma amiga uma pessoa que me leve pra buscar mais o Senhor que sabe não queira ir pra igreja atrás de namorado atrás de bagunça sei o que lá tal, papá aí Deus me deu justamente uma pastora uma pessoa extremamente crente que me ajuda muito que me ajuda muito a orar a juar a juar a gente já fez junho de Daniel juntas já fizemos várias coisas e tal então Deus ele ouviu as minhas orações né? então realmente a gente não vai chorar não vai chorar por favor tá? se não eu choro também eu quase chorei agora quando começou as homenagens pra Tess eu vou chorar o legal da Carol que ela foi aquela amiga assim Carol desce tô aqui embaixo aí Carol descia pra onde você vai? não sei vamos sair vamos rodar por aí entendeu? aquela pessoa Carol vamos orar vamos orar Carol vamos comprar roupa no shopping vamos Carol vamos fazer um jejum de Daniel Carol vamos fazer faxina eu vou fazer faxina eu amo fazer faxina na minha casa e eu convido as minhas amigas venham fazer faxina comigo eu acho que é nessa hora que eu agradeço a Deus morar longe se você quer saber se a sua amiga é sua amiga de verdade convide ela pra fazer uma faxina na sua casa se ela não for ela não é sua amiga mas se ela for se ela pegar um escovão ela é sua amiga pode ter certeza testemunhas de Nayane eu me mudei pra Belém consegui minha casinha lá e quem foi me ajudar a sair de casa? quem foi? quem foi lá varrei chão comigo? fui eu gente eu lembro que a Tereza tava ai lembra vou lembrar dessa história Tereza olha isso eu sou sua amiga mesmo tem que ser eu sou amiga dela mesmo varrei tua casa pendurei suas roupas olha tá vendo? eu sou sua amiga mesmo varrei tua casa cara eu amo eu amo mas é muito gostoso gente tu quer dar um presente pra lá chama ela pra ser sua dinheirista eu lembro quando a Tereza agora mês passado né Tessy que você começou a gravar aqui o programa Espaço Feminino foi dois meses eu acho ai ela chegou e falou assim pra mim Naná olha aqui a primeira pauta do programa Espaço Feminino como deixar sua casa arrumada foi meu Deus Naná era pra você estar lá naquele programa naquele dia e a gente começou a rir né tinha que ser um tudo mais tinha que ser um tudo mais mas Deus queria que eu aprendesse então botou a Tereza aqui pra apresentar o programa já que eu retomei o controle do programa eu vou chamar o break a não ser que você tenha alguma coisa planejada que eu não sei quanto não vamos pro break e a gente vê quando a gente voltar já já a gente volta com mais Espaço Feminino voltamos com o Espaço Feminino se você ligou a TV agora eu achava que o programa era sobre cadê? existem amigos mais chegados que irmãos mas eu fui claramente enganada com certeza e já que eu fui enganada eu passo o controle do programa de volta pra quem está controlando hoje eu invadiu o seu programa hoje gente a pessoa volta pra Boas Novas já invadiu depois que teve ninguém não traz os meus sobrinhos não traz desculpa mas olha a gente tem um vídeo especial pra você pode passar? pode pode chorar não você não vai chorar não né? não se Deus quiser não então vamos passar gente roda aí o vídeo pra Tess ei parabéns Tereza pensava que eu não ia fazer o vídeo né ou não ia chegar na tua festa né você é uma filha muito querida é minha filha caçula todos nós oramos e desejamos a sua chegada com muito carinho e você realmente encanta a nossa família tá bom? um abraço pra ti um abraço pro Jonathan e sobretudo um abraço pra Rutinha a sua filha e a nossa Betinha Deus te abençoe longos abençoados vitosos dias de vida pra você nossa gente meu pai nossa o que dizer do meu pai meu pai é um cara eu sou muito suspeita pra falar dele ele é um um cara assim super ocupado mas é aquele tipo de cara que se puder voltar pra casa só pra passar a noite e viajar no outro dia ele tá em casa é verdade e a gente acostuma ver ele na televisão as vezes a gente acha ele um pouco sério durão até mas quem vê ele em casa com os netos sabe o que o que ele é e e ele é um referencial assim muito especial pra mim e eu acho que pra todos nós de pai de homem de Deus e e o exemplo dele eu sei que eu não vou conseguir seguir mas é um caminho que eu gostaria de trilhar porque ele ele é muito especial pai eu te amo obrigada eu sei que o senhor tá muito ocupado mas o senhor parou pra gravar esse vídeo pra mim e para ela vai chorar gente ela vai chorar ela vai sair daqui toda borrada hoje adoro continuou continuou falando em pai então a gente voltando pra você meu amor o seu pai esse aí é uma a Ruth falando vem cá Rutinha vem cá com a gente participar da festa ela tá dizendo que falou que não é pra chorar tá bom filha ela não vai chorar tá bom fica tranquila temos aqui o seu pai que é um referencial eu fui no DVD do teu pai fui no DVD do pai dela até assim eu me acabei de tanto dançar minha filha de gritar que delícia o André pelo amor de Deus amou menos menos eu amo que eu amo as músicas e é bacana você tá aqui hoje né ver a Tess o meu sogro me falando pra ela porque é muito bacana você ter um pai que é um referencial que é um homem de Deus você ter um pai que é um levita um cantor é é algo assim muito surreal né porque assim como você entende que você falou sobre ocupado e tal é loucura né essa vida assim é correria total mas eu acho que o mais bacana sabe o mais top de ter um pai assim é o legado é o legado é o que te dá a responsabilidade de cara eu quero esse legado pra mim eu quero assumir né eu quero assumir esse legado eu quero passar esse legado sabe porque o legado ele fala mais do que sabe qualquer coisa sabe e eu acho que esse é o mais importante sabe quando a gente vê eu vi eu vi o rostinho dela eu tô aqui olhando tá pelada hoje é pra avisar hoje é pra avisar uma neném no meio do caminho aqui minha vitinha e eu olhando ele falando e a forma como ela fala é muito engraçado porque a gente se identifica né essa questão do orgulho que há um orgulho muito grande não é nem pelas pessoas mas porque a gente sabe o que o nosso pai é sabe a gente conhece o lado que ninguém conhece ser um privilégio muito grande né então assim acho que daqui a pouco eu que tô chorando olha gente acabei de ganhar meu primeiro presente de aniversário olha que riqueza quem fez esse desenho pra mamãe eu que delícia é o desenho mais lindo do mundo olha aí tia nanã linda você é linda demais você é linda que água então Tess já que a gente tá falando de tem mais eu não calma você tá preocupada você tá muito nervosa calma calma menina a gente tá falando de de amizade né de tudo já que eu tomei conta do seu programa por favor eu quero te fazer essa pergunta como que é pra você a importância de ter amigos mais chegado aqui irmãos quem tá na 1 quem tá na 1 aqui fala aqui com essa câmera 1 ó tchau câmera 1 a mamãe vai responder agora tá bem eu como eu falei fui criada no mundo de meninos né minha casa só era menino minha rua só tinha menino então eu assim era meninona como é que foi pelo amor de Deus vem cá então quando eu cresci ter esse referencial de amigos de pessoas foi muito importante pra mim porque como você dizia eu era a que sofria bullying da casa né então tem alguém que era meu amigo tem alguém que podia eu podia ligar e contar até nos momentos como você sabe eu já morei em Manaus já morei em Belém já morei no Rio de Janeiro quando a gente se muda muito a gente não tem ninguém então não tem família às vezes no lugar que a gente vai não tem nada e quando a gente encontra amigos a gente acaba acaba que encontra a nossa família lá né se ancora lá então eu acho que a Nayane sabe que no começo nunca não queria estar morando aqui no Rio não queria me mudar e quando parecia que eu ia surtar eu tinha amigos e eles me seguraram então eu sou muito grata a Deus por isso e nós temos agora outra surpresa pra você uma ligação quem será? Alô quem é você? Alô boa tarde quem é? olha é uma pessoa quem sou eu? eu sou uma pessoa que até se pode buscar numa terra bem distante será que ela diz mim quem é? mais uma mais uma tô casada com o careca mais lindo do Rio eu já sei quem é amica sou eu Ilana olha muito tempo que a gente não vive eventualmente verdade mas eu quero aqui deixar registrado pra todas as pessoas que estão ouvindo o quanto você foi importante na minha vida em um dos momentos mais difíceis da minha vida você tava lá me ajudando me apoiando orando por mim sempre com uma palavra amiga é a pessoa que senta no chão da nossa casa sem sem me me vir que nos ajuda até a barra casa focada essa é a Tereza é a pessoa que sempre nos coloca pra cima e que entende muitas vezes eu escrevo pra ela assim só pra desabastar e ela entende o seu passo então amiga você pra mim é uma das pessoas que mudou a minha vida então que Deus te abençoe muito nesse dia desse aniversário quem faz aniversário em novembro é só gente bonita é verdade inclusive tá chegando o quinta-feira que vem vamos ter festa eu sou grata muito gentil eu sou grata a Deus pela sua vida você é mais especial pra mim tô com muita saudade eu não tô acredita que eu vinha hoje gravar de manhã e pensando eu vou chamar a Ilana pra almoçar eu vou chamar a Ilana pra almoçar só que eu falei bem mas eu vou ter que gravar de tarde filha quietinha tá então de repente então é que eu vou adorar amiga chega aí já vai ter bolo já vai ter tudo tudo vem amiga a Ilana olha que eu vou hein a Ilana é interessante porque realmente ela mora aqui no Rio e eu voltei pra Belém fica quietinha só me vir é verdade mas amizade que é de verdade dura então a gente conversa pelo WhatsApp sempre e na hora do aperto a gente se encontra no WhatsApp porque as distâncias separam mas amizade não né então é muito legal isso obrigada poxa tá aí me surpreenderam de novo de novo saudade 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 que é só um abraço apertado não vai embora sem me ver pelo amor de Deus tu já sabe a gente me encontrar né claro claro a nossa partilha dá um abraço nela por mim Nayori tô vou dar um abraço bem apertado um beijão beijo beijão tchau amiga tchau beijo tchau nossa gente é muito gostoso vocês roubaram meu celular e eu não tô sabendo é por acaso é muito gostoso a gente ouvi de uma amiga né assim ela falou poxa você foi uma pessoa que mudou a minha vida eu acho isso muito importante né a gente ouvir isso de uma pessoa que a gente que não é da nossa família mas chegar pra você poxa você de alguma forma do seu jeitinho você conseguiu mudar a minha vida é uma honra eu acho que esse é um é o maior presente quando a gente escuta isso de um amigo né porque quando a gente quem me conhece sabe que eu sou um pouco difícil eu não me abro fácil pra qualquer pessoa né um triângulo e quando a gente consegue a gente se abre pra alguém e a pessoa retorna né o amor o afeto desse jeito faz valer a pena né até a distância é verdade uma das coisas que eu que eu aprendi com você Tess que eu acho que eu vou levar pra por toda a minha vida né já que nós estamos falando de coisas profundas né a Tess ela é uma pessoa muito centrada calma né tá tudo ao redor dela pode estar desabando mas ela tá ali mantendo a calma irmã do André né irmã do André mandando a calma mantendo né calma eu preciso pensar e como eu sou uma pessoa quem me conhece eu sou né sou desesperada tá caindo o mundo e eu tô caindo junto com o mundo porque eu sou muito hiperativa e a Tereza não e a gente tem que aprender isso na vida né ao momento a gente precisa parar e falar não agora eu preciso tá centrada eu preciso ter calma eu preciso ter paciência eu preciso esperar no Senhor e eu já passei algumas algumas experiências do lado da Tess que tudo tava né Tess parecendo tá caindo tá tão difícil e a Tess tava ali firme forte tava ali centrada calma então esse é um exemplo que você me deu que eu vou levar pra vida toda eu acho que isso não é uma qualidade minha é a graça de Deus porque tem certas coisas que só minha família vai saber que eu passei né e foi tão forte que hoje só de falar eu me derramo e eu vi que que pra mim quando eu tava num dos meus piores momentos o que viam de mim era calma tranquilidade tá centrada só Jesus na minha vida e e continua sendo porque se não fosse ele se não fosse a minha família que teve que aguentar muito por mim muito mesmo mas nem por isso sabe toda vez que a gente se vê ah para é como se nada tivesse acontecido e e e eu não posso deixar de expressar minha gratidão a eles por isso porque na hora da dificuldade eu só tinha eles a correr e continuo tendo e poder ter deles conforto né paz e calma e um amor incondicional independente da circunstância é motivo de gratidão a Deus por ter a família que eu tenho sabe porque se não fosse eles se não fosse meus meus irmãos minhas cunhadas meus sobrinhos seria difícil aguentar mas hoje eu posso testemunhar ainda estou me levantando mas creio que isso é temporário em nome de Jesus tudo tudo vai vai se encaixar e no final a vitória é certa né você é uma benção olha aí queria me borrar né queria muito e temos outra ligação gente ai meu Deus eu falei que ela vai sair daqui toda borrada até Carol está chorando olha isso meu Deus vai todo mundo está chorando aqui gente vai sair bonito demais quem está na ligação alô quem está aí ai meu Deus quem está falando filha roca tia Dani não não oi meu amor quem está falando Rutinha adivinha eu amo vovó meu Deus outro ponto seguro na minha vida minha filha Deus te abençoe oi Naná oi telespectadoras telespectadoras também claro do espaço feminino toda a equipe aí de produção da Boas Novas e você querida filha que está nesse desafio um beijo para a Márcia que é uma pessoa que foi muito importante já durante todos os anos do espaço feminino e mesmo no momento vocês estão aí valentes trazendo orgulho para a gente e eu quero te desejar minha filha no teu aniversário muita felicidade Deus te abençoe que vida obrigada obrigada a Tereza ela foi como o Hugo Samuel falando no vídeo dele ela foi muito esperada porque a nossa família ela tem até hoje uma preponderância de meninos na época na geração dela as primeiras netas foram duas meninas e depois teve um monte de menino 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 a Tereza que é uma das mais velhas e finalmente veio a Tereza e ela abriu alas para algumas meninas que vieram depois mas assim a chegada dela foi a chegada de um filho a mais é sempre muito abençoada e como nós já tínhamos dois meninos ser uma menina ter uma princesinha então foi assim a cereja do bolo foi bênção de Deus na nossa vida e ela tem sido a minha companheira os nossos filhos tem sido uma bênção na nossa vida e a Tereza tem sido muito muito abençoadora e o nosso desejo minha filha é que Deus te recompense porque eu sei que você vai colher a honra que você coloca sobre nós a Bíblia diz que o pai e a mãe você sempre fala sobre isso então eu sei que Deus vai te honrar minha querida Deus te abençoe parabéns obrigada mãe eu ia falar exatamente isso eu entendi o que a Bíblia diz que a gente deve honrar pai e mãe para ter vida longa e bem sucedida e eu sou mãe hoje eu quero ter vida longa e bem sucedida para ver minha filha crescer e a Bíblia é clara não precisa fazer nada muito difícil se só fizesse tudo der errado mas você honrar o pai e a mãe sua vida será longa e bem sucedida e eu não sou perfeita não tá eu canso eu canso eu canso eu me estresso eu me esgoelho eu também acho que uma das pessoas que mais vai perto do meu estresse é você Deus te abençoe te amo mãe te amo mãe obrigada te amo parabéns beijo 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 sogrinha amada beijo 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 te amamos beijo 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 essa sogra é muito querida né gente a minha mãe ela não existe ela não existe sorte a minha a gente sempre brinca com a Tereza porque ela é a cara da mãe dela né gente olha isso peraí de óculos então é de óculos põe o óculos é uma Rebeca tira aí que eu já tava borrando tudo agora se cortou o cabelo igual o dela ficou ficou maravilhoso é engraçado até se fala sempre né com tanto carinho da mãe dela todo mundo eu falo também porque ela é uma pessoa muito amada e a gente sempre brinca muito né Tess porque vocês são muito ligadas muito juntas a Bec tá aqui a Tereza tá em Belém é tipo assim 20 ligações de FaceTime tipo por dia elas são muito ligadas então realmente é uma é uma e se eu não ligo ela liga ela fica preocupada é e quando você liga eu já fico zoando aí a Tess já ligando vai saber o que ela quer saber quer saber o que a senhora comeu hoje o que a senhora tá vestindo a gente fica zoando ela mas é gostoso demais essa essa união de vocês essa amizade o mais seguro da minha vida é a minha mãe olha eu aprendo muito com ela eu aprendo muito com ela ela se vocês me acham calma vocês tem que conhecer a minha mãe porque ela é demais né é demais mãe eu te amo obrigada vocês estão me enganando e quando eu não acho que vai ficar pior eu choro mais e chega mais mais coisa mas segura aí que a gente tem que ir pro break já já a gente volta não sei com o que tudo é surpresa hoje tudo é surpresa já já a gente volta com mais espaço feminino voltamos com o nosso último bloco de espaço feminino hoje o programa eu achei que eu sabia o que era tornou galosabeira nada já chorei já ri já brinquei né filha que dia é hoje dia da aniversária da mamãe é tem aqui a Gabriela que veio cantar mas também tomou conta aqui do espaço com a gente a Carol de Andrade a Nayane muitas surpresas que vocês já viram aí no programa e temos mais uma surpresa senhor mais uma quem será um vídeo pra você roda aí vamos ver Agora tu chora Agora chora Pega a água Faz assim pra borrar mais Agora ela que tá chorando Eu ligo o bolo Vai chorar? Parabéns e encerra Vai chorar também? Quem foi que apareceu no vídeo? Foi o pá? Eu Foi o meu marido Gostaria de agradecer Poxa, tava com ele ontem E hoje ele já me aprontou Poxa, muito obrigado Que pena que ele não pode estar aqui hoje Tá chegando amanhã Mas valeu muito, muito a lembrança A gente ama o papai de que tamanho? Desse tamanho Um beijo Muito obrigada Boas novas Muito obrigada a todo mundo que vem aqui Milionários Muito obrigada Porque vocês Tiraram o tempo Poxa, a Nayane tá com um filho pequeno em casa E veio aqui Representar a família Naná, obrigada Tu sabe que eu te amo Você é da Family Eu tô tentando, gente Aqui acender o bolo Meu Deus Enquanto a gente acende esse bolo Carol Muito obrigada Deixa eu ver se alguma coisa ainda vale A Bíblia é A Bíblia Vamos terminar o espaço feminino de hoje É o fango Para Uuuu Estou aqui De joelhos Eu imploro por mais de ti Estou aqui Eu não saio Enquanto não se revelar Você me chamou para ir aonde ninguém jamais foi Você me chamou para ir E te fazer e te ser uma luz Faz de mim Uma referência Eu quero ser a Bíblia que o mundo vai ler Eu quero ser a Bíblia que o mundo vai ler Eu não saio